Oi gente, o vídeo de hoje é um vídeo de resenha com recebidos. Eu recebi da marca Paris Elysees os três lançamentos femininos e eu vou contar tudo aqui pra vocês, mas antes, se você não for inscrito no canal, se inscreva, seja muito bem-vindo. Se você não me segue lá no Instagram, me siga também que é Angélica Martins Vlog. Então eu recebi esses três perfumes, o Sexy Woman Love, o Billion Woman Night e o La Petite Fleur de Provence. Bom, eu vou começar então com o Sexy Woman Love, que é esse aqui, veio nessa caixinha. E ele é inspirado no Scandal e ele é um floral amadeirado. Eu vou ler as notas dele pra vocês. Ele tem no topo laranja doce, amêndoa, notas de coração, cereja e baunilha e a nota de base, mel e caramelo. Ele é um eau de toalete e ele, na minha pele, ele tem uma fixação, assim, mediana de mais ou menos umas seis horas, por aí assim. Ele é bem intenso, sabe? Ele é bem marcante. Ele realmente é parecido com o Scandal. E pra quem tá procurando, né, um perfume que se assemelha e seja mais barato, então tá aí o Sexy Woman Love da Paris Elysees. Ele é um perfume que projeta bem também. Ele fica ali mais de uma hora e meia, duas horas ali projetando. Ele não fixa como o Scandal. O Scandal na minha pele, ele fica o dia inteiro, né? Tem que tomar banho pra sair. Agora, o da Paris Elysees, ele já tem uma fixação mais mediana, né? Umas seis, sete horas. Não fica o dia inteiro, mas também não é um perfume que eu passe, que eu use e sai logo de primeira, não, tá? E ele é bem marcante também. Bom, o outro é o Billion Woman Night. A caixinha dele é essa aqui. Ele já é inspirado no Lanuit Tressor da Lancome. E ele é um floral oriental. Vou ler as notas dele pra vocês. De saída, ele tem a pera, de coração, rosa negra e orquídea vanila. E de fundo, incenso, lixia, pralinê, patchouli e papiros. Ele é um perfume que também é bem semelhante ao Lanuit Tressor. Ele é mais intenso, um perfume que eu não considero tão versátil assim. Ele tem aquele dulçor do Lanuit Tressor. E é bem marcante também. Eu sinto ele também bem atalcado, tá? E ele tem uma fixação ali também mediana na minha pele. Mas ele ainda fixa um pouco mais do que o Scandal. E ele tem uma projeção também bem boa. Ele projeta ali mais ou menos umas duas horas. Então, se você tá procurando aí um contratipo do Lanuit Tressor, eu acho que o Lanuit Tressor é um perfume que não tem tantos contratipos assim, né? Pelo menos eu não conheço muitos. Bom, e o último é esse aqui, que é o La Petite Flor de Provence. Vem nessa caixinha. E esse perfume, ele é inspirado no Chloé. Ele é um floral frutal. Eu vou ler as notas pra vocês. Ele tem frézia, peônia, rosa e lixia na saída. De coração, ele tem a flor de magnólia, lírios do vale e pétalas de rosa. E de fundo, ele tem a madeira de cedro, âmbar e o mel. Ele também é um oito toalete. O Billion Woman Night, que é esperado lá no Itressor, também é um oito toalete, tá? Todos eles são oito toalete. Esse daqui, ele já fixou demais na minha pele. Tipo, fica lá o dia inteiro grudado, garrado na pele. E também tem uma projeção muito boa, tá? Umas duas horas. Na verdade, eu sinto esse daqui mais do que os outros. Tipo, eu tô andando e eu tô sentindo o perfume. Então, bate um vento, eu sinto o perfume. Ele, na minha pele, ele ficou atalcado, assim, por demais, tá? E é o único dos três que eu não sinto realmente que seja parecido com o Chloé. Não é parecido com o Chloé. Assim, não consigo sentir o Chloé nesse perfume. O que eu sinto aqui são aqueles perfumes mais estilo Éden da Cacharel, aquele Caroline Herrera, aquele da Tampa Vermelha. Perfumes mais intensos, sabe? Perfumes bem atalcados. Mas o Chloé mesmo, eu não consegui achar ele aqui nesse perfume. E é o que a marca diz, né? Que ele é inspirado no Chloé, mas eu não sinto o Chloé aqui. E esse também foi o que eu menos gostei. Pro meu olfato, né? Eu não me identifico com essa fragrância. Tá certo? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já conhecem a novidade da Paris Elisez, deixa aqui embaixo nos comentários. Vocês sabem que eu já falo da Paris Elisez há muito tempo aqui no canal. A marca tem perfumes realmente muito bons. E quero agradecer também ao pessoal da Paris Elisez por ter enviado os três lançamentos pra mim. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau!